Canta com a gente nessa noite, venha louvar, venha pedir a presença do Senhor E fala assim comigo, manda teus anjos Manda teus anjos sobre nós E abençoa, e abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar Peça isso com força, manda! Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar Envia também teu espírito Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos criar, Senhor Manda teus anjos, manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tua mão Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Fala pra Ele, confio em vós Confio em vós Revele tua face para nós Levanta-te E põe o teu escudo sobre nós Vós Manda teus anjos E Senhor, sobre nós, essa noite, com os teus anjos Nós queremos estar completamente cheios de Ti E manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa E abençoa E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar Nessa noite, Senhor, nós possamos te louvar Nós possamos te adorar, Senhor Junto com os nossos anjos da guarda Assim como os anjos te adoram no céu, Senhor Que nessa noite nós possamos te adorar Nós possamos te bem dizer Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém 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 Obrigado.